Doutora, quais são as dicas que você daria para quem vai fazer a prova teórica do Revalida? Bom, as dicas que eu daria é a seguinte. Primeiramente, tanto para a teórica como para a prática, constância. Você nunca pode perder o foco. Você quer a prova do Revalida? Você quer aprovar? Então, você tem que se esforçar, tem que se estudar. Pode cair um mundo ao seu redor. Você tem que fazer outro curso, ter filho. É verdade, para muita pessoa é muito difícil, porque a pessoa que não tem filho fala que é fácil, né? Mas a constância. Primeiro, resolva as questões das provas anteriores. Eu lembro que eu assisti uma live que estava resolvendo a prova 2012. Aí tu falava que tinha coisas que eram mais atuais, e aí eu anotava na esquina da folha, eu sabia que essa pergunta agora era diferente, mas eu sabia por quê. Então, eu estava estudando esse tema praticamente três vezes, porque eu estava vendo o que agora, o que ela tinha mudado. Constância, nunca perca o foco. Sempre estude, primeiramente. Eu falo para uma amiga que ela falou faz pouco tempo, que ela não tinha muita... Que estava muito decepcionada. Eu falei, quer uma puxada? Faz uma prova. Detesta. E aí, quando tu acha que tu... Ai, meu Deus, eu não sei nada. Isso te dá mais vontade de estudar. Começar a estudar, te dá mais força. Isso, pelo menos, foi o que eu fiz, né? Eu me testava. Eu me testava. Em uma prova que tem 50 questões, tu não vai deixar... Ah, essa pergunta depois eu vou ver. Não, tu vê no momento. Porque depois, quando tu chegar na pergunta 50, que tu estiver cansada mentalmente, tu não vai voltar na pergunta 20 para ver o que tinha dúvida. Tu tem que ver na hora. Tu pega um quarto, enche de livro, enche de coisas pegadas na parede, e assim como tu melhor vai estudar. Porque senão, não vai dar certo. Então, não vai... E aí, que tchau.